Olá, meus queridos! Sejam muito mais que bem-vindos a mais um dos nossos encontros, a mais um dos nossos vídeos. E o nosso caso criminal real de hoje, conhecido como o caso Calabrese, que aconteceu em Goiânia em 2008. O caso foi repercutivo exaustivamente pela mídia, onde uma empresária chamada Silvia Calabrese, ela deixou em cárcere privado e escravidão uma menina, que naquela época tinha 12 anos. E essa criança foi resgatada pela polícia na casa onde ela deveria ter sido acolhida, mas ela foi escravizada e aterrorizada durante dois anos. Além de ter sido obrigada a comer fezes, beber urina e a comer baratas. E aí? Já se inscreveu no nosso canal? Não? Então eu vou fazer um desafio. Você assiste o nosso vídeo até o fim e se você gostar, você deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe o nosso vídeo nas redes sociais. Vai lá! Ajuda o nosso canal a crescer e sem muitas delongas, puxa a vinheta! Em 2008, há exatos 13 anos, repercutia na mídia o caso Calabrese. Uma denúncia anônima livrou uma menina de 12 anos das torturas a que era submetida diariamente em Goiânia. Onde uma ex-empresária, ela torturava crianças em um duplex, em uma área considerada de classe média alta. E através de denúncia anônima, agente de polícia chamada Jussara de Assis adentrou nesse apartamento e se deparou com uma das cenas mais chocantes de sua vida. Dignas até de um filme de terror. Ela encontrou uma criança de 12 anos amordaçada e acorrentada a uma escada de ferro. Essa criança, o nome de Lucélia Rodrigues da Silva. E essa criança também estava amordaçada e os seus pés não tocavam o chão. Ela estava de ponta de pés. E além da mordaça de esparadrapo, dentro da boca dessa criança existia um pedaço de fralda velha que estava embebecida com pimenta para que ela não pudesse salivar ou pedir socorro. Além disso, os seus dedos das mãos e dos pés estavam quebrados. Oito dedos das mãos estavam quebrados. E nesses dedos as unhas estavam todas arrancadas. Era o tempo inteiro amordaçada e ainda colocava uma gase dentro da boca. Não era nem uma gase, era uma fralda velha. Na verdade, fralda velha. Estava dando para ela não salivar e para a gase não sair, para ela não gritar. Segundo algumas informações de alguns testemunhas, a jovem Lucélia Rodrigues da Silva não foi a única vítima de Silvia Calabrese. Silvia já tinha torturado naquele apartamento umas duas crianças. E as suas vítimas sempre provinham de algum círculo de amizade com Silvia Calabrese. Lucélia era filha de uma ex-empregada de Silvia. E a mãe de Lucélia era manicure em um salão de beleza frequentado frequentemente por Silvia Calabrese. No começo, as duas diziam que Silvia era muito simpática e sempre convidava as duas para ir até a sua casa e também para conhecer o sítio da família. E quando Silvia já estava num patamar de amizade, assim, de confiança, então ela pedia aos pais das meninas para que essas garotinhas fossem morar com ela, prometendo que essa criança iria ter uma vida melhor que estudar em colégio particular e que ela ia ter tudo que não tinha com os pais. E Silvia também fazia de tudo para agradar a criança a ter sua confiança e prometia escola particular, brinquedos, roupas, tudo que a criança não tinha em casa. E foi isso que Silvia Calabrese prometeu a Lucélia. Em uma das conversas que Silvia teve com Lucélia, Lucélia informou que gostaria muito de ser policial. E foi aí que Silvia prometeu matricular a menina em uma escola militar. E foi isso que Silvia Calabrese fez. Matriculou Lucélia em uma escola militar, mas só que Lucélia. Ela só teve direito a estudar durante seis meses. Em outro episódio, Lucélia ganhou um patins de Silvia. Só que essa criança só teve o direito de brincar com esse patins. Apenas uma vez. Uma vez na casa de Silvia Calabrese, essas meninas eram expostas a todo tipo de violência e atrocidade. No caso de Lucélia Rodrigues da Silva, A garota foi obrigada a ingerir fezes de uma cachorrinha e a lamber a sua urina e a comer barata. De acordo com Lucélia, esse tipo de castigo era frequente e não tinha um motivo. Mas o que mais despertava a ira desse monstro era quando essa garota, essa criança, ela pedia comida. Ou ela chorava ou queria falar com seus pais. Segundo informações do inquérito, Silvia apresentava sérios problemas psiquiátricos. E ela não demonstrava em nenhum momento arrependimento em ter maltratado essas garotas. Mas pelo contrário, ela sentia realmente era um prazer. E graças a denúncia anônima, esse monstro foi descoberto. A primeira vez que Silvia castigou Lucélia, ela trancou a garota dentro do banheiro e deixou o dia todo de castigo. No outro dia, Silvia Calabrese levou novamente Lucélia até o banheiro. Só que dessa vez bateu na criança com um cinto. Ela sempre apanhava por conta de sono. Mas Lucélia acordava sempre de 5 e 15 da manhã e iria dormir sempre à meia-noite. Por conta disso também, Lucélia dormia na sala de aula. E quanto mais sono ela tinha, mais ela apanhava. E não fica por aí. Lucélia também era obrigada a usar moletom e luvas para esconder as marcas roxas que se aglomeravam no seu corpo todo. Sempre surgiam novas marcas roxas. Então, para não ser descoberta, Silvia obrigava a usar moletom e luvas. Podia ser chuva, podia ser sol. E depois de maltratar tanto essa criança, ainda tirou a garota da escola. Por qualquer motivo, Silvia batia na garotinha. Qualquer que fosse o motivo, quando ela chegasse em casa, que visse Lucélia. Ela sempre batia na garota, tanto de cinto, quanto de chinelo, de rodo e até mesmo de cabide. Fora que ela tentava afogar essa criança sempre no tanque de lavar roupa, até a criança desmaiar. E muitas vezes, Silvia pegava sacos plásticos e colocava na cabeça de Lucélia, até Lucélia desfalecer e apertava seu pescoço. Ela enchia um tanque, tinha um tanque lá na área, ela enchia ele de água, enfiava a minha cabeça dentro e sentava aqui no meu pescoço. Enquanto eu não perdesse as forças, ela não me tirava. Isso ela fazia várias vezes. Sentava aqui, amarrava a corda no meu pescoço, me dava choque na máquina. Silvia também puxava essa garota pela língua com alicate, por todo o apartamento, até arrancar pedaços da língua. E quando o sangue jorrava e batia no chão, a garota tinha que agachar e lambrei seu próprio sangue. Ela também machucou a língua profundamente da garota com uma tesoura. Então, ela fez um corte bastante profundo. Fora os castigos com choques elétricos na máquina de lavar, que Lucélia era constantemente exposta. Outro castigo que Silvia aplicava em Lucélia constantemente era imprensar seus dedos na porta do quarto. Ou seja, todas as vezes que Lucélia fazia alguma coisa ou deixava de fazer alguma coisa, Silvia mandava que essa garota colocasse as mãos ou a mão entre a porta para que ela pudesse fechar e imprensar o dedo da menina, muitas vezes decepando a cabeça dos dedos e até mesmo arrancando a unha ou quebrando os dedos da mão dessa criança. Ela colocava a unha da criança aqui e fechava a porta. Ela colocou na porta e eu não queria deixar. Eu colocava e tirava. Quando ela ia fechando, eu tirava na hora. Aí uma vez eu coloquei, ela puxou a porta de uma vez, arrancou o dedo e eu ia tudo uma vez. Parece que cortou até a ponta dele. Cortou. E essas outras aqui foi tudo da porta? Foi tudo da porta. Além dos choques elétricos, de decepar a cabeça dos dedos ou até mesmo quebrar os dedos da garotinha, Silvia colocava pimenta nos seus olhos, no seu nariz e na sua boca. Além de amarrá-la e amordaçá-la. A pior coisa era comer cocô de cachorro, lamber a sorina e comer barata. Silvia fazia isso como uma espécie de castigo e dizia a seguinte frase. Vou lhe dar um remedinho. Pode colocar o remedinho de novo na boca. E a menina colocava. Em seguida, ela dizia novamente. Vou lhe dar um novo remedinho. E Silvia tirava de sua bolsa uma barata e obrigava Lucélia a comê-la. Um dia também que ela colocou, eu fui engolir a barba, eu engoli o pano junto. Depois desse dia eu comecei com essa dor aqui. Você tem dor no estômago? Tem. Muita dor. Aí eu falava pra ela assim que ô tio, meu estômago tá doendo. Por favor, me dá um remédio. Você quer remédio? Tá bom. Vai lá na sacada cachorro, pega cocô e come. Há informações que Silvia Calabrese também contava com a ajuda de sua babá. Maria Vanice de Lima, que amordaçava e amarrava a garotinha. E também anotava no seu diário de terror tudo o que Lucélia fazia ou deixava de fazer. As tarefas que ela cumpria e que ela não queria cumprir. E quando Silvia Calabrese chegava em casa, aí começava a sessão de tortura. Entrou o diário onde ela anotava, o diário da tortura, onde ela anotava a hora que levantava, a hora que começava as torturas. Três horas da manhã tinha de lavar banheiro, tinha de lavar sacada. Diante de todas as informações do inquérito, foi provado que o marido de Silvia Calabrese e seu filho mais velho, eles sabiam de tudo o que acontecia ali dentro do apartamento das torturas com Lucélia e das torturas das outras garotas. E eles não fizeram absolutamente nada. Pelo contrário, eles menosprezaram a situação. De acordo com o representante do Ministério Público, ainda foi constatado a reincidência da autora em maus tratos, em espantamento de mais quatro outras adolescentes. E que ela também expunha essas adolescentes a trabalho escravo e a ameaças constantes de morte. E isso ficou num período de 2004 a 2005. Na época, Silvia foi condenada, foi acusada e condenada por cárcere privado, tortura e escravizar uma menor de 12 anos, Lucélia Rodrigues da Silva. E ela foi condenada pela sétima vara criminal a 11 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. E ela também foi condenada pela décima oitava vara trabalhista a pagar uma idenização de um milhão de reais por escravizar uma criança de 12 anos. O marido de Silvia também foi condenada a 3 anos e 6 meses por omissão nos crimes de sua esposa. Mas a pena dele foi substituída pelo pagamento de 30 salários mínimos e por trabalhos voluntários. E ele cumpriu a sua pena e hoje ele não mora mais aqui no Brasil. A empregada de Silvia, Maria Vanice de Lima, ela foi absorvida, aquela que amarrava e amordaçava a garotinha Lucélia, ela foi absorvida, pois a justiça entendeu que Maria Vanice, ela estava sob dominação de Silvia, que também não pagava a empregada e ela também não teve nem direito a descansar após a sua gestação e após o seu parto. Ela não teve direito nem sequer ao período de descanso. Silvia apresentou boa conduta no sistema prisional e em 2014 a justiça concedeu o direito da progressão de pena e ela foi transferida para o regime semiaberto. Após as agressões sofridas, Lucélia foi parar em um abrigo para crianças que foram maltratadas e depois ela foi adotada por um casal de pastores. Hoje, ela é casada e tem dois filhos e fala abertamente sobre perdão que ela perdoou Silvia. É uma história realmente edificante que começou com os maus tratos e terminou com um final feliz. E também, Lucélia fala sobre os seus sonhos que foram todos realizados. Hoje, ela também dá palestras em escolas, em eventos e em igrejas. Uma história totalmente triste e edificante ao mesmo tempo. Lucélia também fala sobre o perdão que deu a Silvia na seguinte frase Perdoar, perdoei. Mas perdoar não é esquecer, é escolher seguir em frente, é escolher ser feliz. E ela segue pelo Brasil como missionária e conta pra todo mundo a sua história e até escreveu um livro. E esse livro, com certeza, consegue edificar vidas. E é realmente uma história surpreendente. Onde uma menina conseguiu realmente vencer tantos maus tratos, tantas coisas ruins que aconteceram. Uma realmente infância perdida. foi escravizada, torturada, amordaçada. Ela teve toda a sua infância realmente tomada por um monstro chamado Silvia. E não se sabe até hoje como essa mulher se encontra, né? Essa Silvia. Sabe-se que a Lucélia hoje vive muito bem. e eu realmente eu admiro a história dela. Uma história bonita, uma história realmente que faz a gente pensar que monstros são reais. E os monstros, eles podem estar realmente bem próximos da gente. Pode ser um amigo, um vizinho. Então, trazendo mais uma vez uma história que aconteceu há 13 anos atrás para a nossa atualidade. Porque os pais de Lucélia eles não foram legalizar a adoção. Porque Silvia Calabrese não quis adotar a menina nos termos legais. Ela já tinha tudo esquematizado. Pois já era acostumada a maltratar outras crianças de Lucélia. E essa menina, a Lucélia, foi mais uma de suas vítimas. Então, fica aí mais um apelo. Cuidado com as nossas crianças. Várias Silvias Calabrese estão soltas pelo mundo. E não queremos mais vitimar nossos pequenos. Então, vai mais um apelo aqui do nosso canal. E se você gostou do nosso vídeo, desse assunto edificante, que realmente foi um crime que aconteceu em 2008, mas que trouxe para a nossa realidade um apelo e trouxe também um final feliz para a gente. Se você gostou, então você compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Ajuda o nosso canal a crescer. Então, nosso encontro fica para o nosso próximo vídeo. E eu te espero. Então, agora eu fui. Tchau!